Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre BTG Mastercard Black Cicobi Mastercard Black Qual dos dois levam vontade? Qual dos dois tem mais benefícios? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Passando aqui para agradecer ao nosso amigo Leandro Vieira do canal Cartão de Crédito Alta Renda Tinha um nome sujo no SPC, sei lá, no Boa Vista, nos bilhões de crédito mas graças a dica dele eu consegui esses simples cartões mas estamos aí lutando para chegar mais para frente Tenho o sonho de ser Black e conquistar o Américo Express mas nós vamos continuar aí, já sou membro agradeço muito a vocês, um abraço Gente, nós temos aqui de frente dois belíssimos cartões Mastercard Black Ambos pela Mastercard, logicamente e os benefícios da Mastercard Black e benefícios para o banco Então, vamos comparar aqui os dois cartões e encontrar o melhor cartão entre o Black do BTG e o Black do Cicobi Lembrando que esse cartão é o Mastercard Black Merit não é o Black comum do Cicobi, tá certo? Vamos então à comparação dos dois cartões Vamos começar primeiro pelo BTG+, Digital Mastercard Black O cartão BTG+, Mastercard Black tem uma anuidade de 12 parcelas de R$ 90,00 total de R$ 1.080,00 anual, tá certo? Você pode ter esse cartão com uma renda comprovada de R$ 15.000,00 ou mais ou através de investimentos maiores que R$ 100.000,00 A isenção deste cartão é 50% na mensalidade para quem acumula R$ 6.000,00 ou mais em compras por fatura ou investindo a partir de R$ 150.000,00 ou mais Isenção 100% neste cartão para quem acumula R$ 12.000,00 ou mais em compras por fatura ou investimentos a partir de R$ 300.000,00 para o Mastercard Black do BTG O cartão tem um programa de pontos que a cada 1% volta em cashback para você que transforma então em Investe Mais que é um serviço, um produto lançado para o BTG lançado para clientes do Mastercard Black e Platinum onde o cliente do Mastercard Black ganha 1% em todas as suas compras com o cartão Mastercard Black e esse dinheiro entra para esse fundo de investimentos que chama-se Investe Mais Compras internacionais você pode fazer saque na rede 24 horas pode também Mastercard Airport Lounge Key apenas 2 acessos por ano através deste cartão após o terceiro acesso será cobrado R$ 32,00 por acesso Então 2 acessos é grátis para este cartão Master Assist Inconveniência de viagem Concierge Mastercard Cobertura caso de atraso, perda em bagagem Master Seguro Automóveis Mastercard Airport Concierge Proteção contra roubo em caixas eletrônicos Seguro Garantia Estendida Price Cities Boeing Wi-Fi Proteção de compras Isenção de rolha Mastercard Surpreenda e Mastercard Travel Heroes Taxa PTX é o spread cambial do cartão então você vai pagar 4% se usar fora do Brasil mais IOF de R$ 6,38 então esta é a taxa para uso internacional além de saques que se você fizer fora do Brasil vai pagar também e também as taxas de rotativo parcelado também tem junto a este cartão vamos conhecer então o Mastercard Black Merit do Cicobi Cicobi Mastercard Black é um cartão Mastercard Supremo do Cicobi é um cartão premium onde existem o cartão Mastercard Black comum e o cartão Mastercard Black Merit que é este cartão que tem aí vários benefícios pela cooperativa é um cartão considerado premium no mercado brasileiro vamos conhecer os benefícios então do Cicobi Black Merit o cartão Cicobi Black Merit você encontra nas cooperativas do Cicobi portanto você pode ir em uma das cooperativas e procurar para saber se este cartão existe na sua cooperativa ele não tem em todas as cooperativas por isso que é importante você perguntar antes se foi a intenção de ter um cartão como este se na sua cooperativa existe a possibilidade do cartão Black Merit a anuidade do cartão a partir de R$ 760 também pode mudar de cooperativa para cooperativa até 5 cartões adicionais totalmente grátis ou seja, ele tem 5 cartões adicionais grátis o BTG não tem nenhum o cartão ele tem anuidade menor também que a do BTG R$ 760 contra R$ 1.080 certo? lounge key acesso ilimitados para o titular para o adicional e convidados ilimitados nas salas vídeos o BTG apenas 2 acessos spread cambial o cartão do Cicobi Black Merit não cobra taxa PPS spread 0 apenas UF 638 o do BTG 4% o cartão Cicobi Black Merit vem um seguro de proteção ao cartão e você concorre todos os meses a um prêmio totalmente grátis o seguro é de graça para quem tem o cartão do Cicobi Black Merit a pontuação do cartão é 2,2 pontos e os pontos desse cartão expiram em 24 meses BTG mais os pontos nunca expiram certo? o Cicobi geralmente usa a taxa turismo para fazer a conversão e o BTG dólar comercial dando ao Cicobi um poder de compras melhor pois a taxa turismo é menor que a comercial certo? e os benefícios do cartão também pelo cartão MasterCard Black compras internacionais OK saque nas redes 24 horas também MasterCard Airport Master Assist Inconveniência de Viagem Concierge MasterCard cobertura em caso de atraso ou perda de bagagem Master Seguro Automóveis MasterCard Airport Concierge proteção contra roubo em caixa eletrônica seguro anti-estendido original Price Cities Boeing Wi-Fi proteção de compras isenção de rolha MasterCard Surpreende MasterCard Travel Hero também faz parte do cartão Black do Cicobi o kit boas-vindas do Cicobi vem em uma canetinha vem em uma caixinha com materiais informando os benefícios do cartão já o cartão do BTG não vem nenhum brinde a não ser a caixinha e o cartão dentro mas também não vem material informando sobre os benefícios do cartão bem como vocês podem ver o cartão Black do Cicobi ele ganha em vários quesitos como por exemplo adicionais grátis benefício em salavique totalmente grátis titular adicional e convidados ganha também desse cartão a pontuação para quem gosta de pontos e trocar por milhas aéreas lá tanto da Azul e Smiles o do Cicobi tem o BTG é investimento ou cashback então você tem que escolher para onde você quer que o seu dinheiro vai para cashback ou para investimento não investe mais tá certo? um seguro totalmente grátis coberto pelo cartão ele tem o BTG não tem prêmios mensais através de seguro o do Cicobi tem o BTG não tem também anuidade o cartão do Cicobi é menor né 2760 contra 1080 no entanto esse cartão do BTG você pode ficar um ano grátis geralmente muitos do canal como eu inclusive recebeu um ano grátis com esse cartão segundo ano caso eu atinjo essas métricas que eles têm estipulado aí eu posso acabar pagando anuidade tá certo? então tá aí para vocês as duas comparações dos dois cartões Black para quem não tem um cartão Cicobi Black o BTG atende as necessidades todas né por isso tem os benefícios da uma Cicobi Black tem os benefícios da LaVip é dois acessos é dois acessos apenas mas tem tem cartão Black nem isso tem ele tem mas quando a gente compara dois cartões supremo o melhor cartão do banco do BTG e o melhor cartão do Cicobi nós estamos de frente a realmente dois belíssimos cartões no entanto o Black Merit é muito superior ao que eu acabei de falar aqui agora do BTG além de não cobrar taxa PTX é zero spread do Cicobi o do BTG cobra 4% então acabo que para mim o Cicobi Black Merit é mais vantajoso né no entanto para ter esse cartão aqui você precisa ser cooperado do Cicobi ter renda superior que atende as necessidades do cartão superior a 10 mil reais ou mais em algumas cooperativas exigem investimentos também pessoal eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo comparando os dois cartões BTG mais Black e Cicobi Black Merit Cicobi Black Merit ganhou pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para um abraço então abraço de hoje para todos os nossos amigos inscritos do canal aos membros Iniciante Pleno Amo Alta Renda sou Black Card Luxo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda até o próximo vídeo fiquem com Deus Tchau 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 Tchau